Faz barulho Foto usando meus braços Me ensino o que vou dizer Caminha pelos meus passos Motivo para viver Conhecimento tão profundo Crio o universo tudo pra Seu poder não é deste mundo Um dia todo o olho verá Desença que me faz cantar Toma conta do meu ser Desença que me faz pular Já começa a se mover E se move, se move Se move dentro de mim Se move, se move Se move dentro de mim Foto usando meus braços Me ensino o que vou dizer Caminha pelos meus passos Motivo para viver Conhecimento tão profundo Criou o universo tudo pra Seu poder não é deste mundo Todo o olho verá Todo o olho verá Desença que me faz cantar Toma conta do meu ser Desença que me faz pular Já começa a se mover Que se move, se move Se move, se move Se move dentro de mim Se move, se move Se move dentro de mim Batendo palmas em cima Oh, oh, em cima Diga, eu sou de Jesus Quero ouvir Eu sou de Jesus E o inferno vai saber O inferno vai saber Porque eu vou fazer barulho Se move, se move Se move, se move dentro de mim Se move, se move dentro de mim FUNK WORLD FUNK WORLD FUNK WORLD FUNK WORLD